Durante o resgate da vítima foram momentos de tensão. Já parou, voltou. O pedreiro Carlos Augusto de Lima, de 50 anos, foi atropelado por este carro quando tentava atravessar a rodovia Carlos Lindenberg em Vila Velha. O homem teve duas paradas cardíacas, mas foi reanimado pelos paramédicos de uma ambulância do SAMU, que passava pelo local. Vamos, vamos. Vai. Segundo testemunha, seu Carlos havia acabado de sair de um bar aqui no bairro Vorada. Totalmente alcoolizado, o homem seguia para casa, no bairro Jardim Marilândia. Aqui, ele tentou atravessar. Segundo o motorista, não foi possível evitar o acidente. O aluno Cabo Delaya dirigiu o carro no momento do acidente. Bastante abalado, o policial militar disse que ainda tentou frear o veículo, mas acabou atingindo o pedreiro. O carro ficou com o vidro quebrado e com marcas de sangue da vítima. Segundo testemunhas, o pedestre estava alcoolizado e por pouco não foi atropelado por um ônibus que vinha ao lado do carro do policial. O ônibus vinha, ele atravessou na frente do ônibus e o gol pegou ele. Pelo lado de cá, pela esquerda aqui, o gol vinha junto ao ônibus. Ele passou na frente do ônibus e não deu para passar na frente do gol. O pedreiro é bastante conhecido no bairro. Amigos da vítima disseram que é comum o homem atravessar a rodovia bêbado. E ele passa aqui todo dia, bebe aqui no posto aqui com o patrão dele. Aí eu já avisei ele umas três vezes já, eu já falei com ele, Geraldinho. Eu conheci ele por Geraldinho, não sei o nome dele. Falei com ele, não passa aqui nesse meio que é muito perigoso. Passa lá na faixa, ainda mais você bebe desse jeito aí. Aí ele, não, não dá nada não, não dá nada não. Aí a carreta quase pega ele ali. Eu falei, ó, tá vendo? Eu te falei já há um monte de vezes, você não acredita? O corpo de bombeiros também foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital São Lucas.